O começo de 1968 apresenta uma conjuntura muito tensa. O Brasil assiste a um processo de mobilização política, crescimento das críticas ao regime militar, e havia uma confluência de setores da classe média, estudantes e classe operária. Pior dos cenários na leitura dos militares. E os militares no poder, obviamente, dizendo não, a revolução não pode ser ameaçada, viemos aqui para ficar, temos uma obra a realizar, não tem conversa. Nesse clima radicalizado, ocorre o famoso discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Vamos boicotar no 7 de setembro. Caiu muito mal entre os militares. Eles consideraram aquilo uma ofensa. Ele foi mimeografado e começou a circular pelos quartéis. A Câmara recusa a permissão para que o deputado seja processado. A diferença de votos é algo em torno de 75 votos. Parte da Arena, que era o partido criado em 1966 para sustentar o regime militar, vota contra o governo. No dia 12, todos nós fomos apreensivos para casa. Porque nós tínhamos cumprido o nosso dever, mas sabíamos que isso não ficaria assim. Os atos funcionais formam um corpo jurídico do regime militar, fundamentados numa ideia de legalidade autoritária. Eles permitem ao Poder Executivo, ao Presidente da República, caçar mandatos, caçar direitos políticos de cidadãos, fechar o Congresso, intervir nos Estados, decretar aposentadorias compulsórias, decretar estado de sítio. Então você tem, efetivamente, um mecanismo de tutela política e um mecanismo também administrativo de interferir na máquina estatal e nos outros poderes da República. Meus senhores, eu convoquei o Conselho de Segurança Nacional, que é o órgão construtivo do governo, em face de um problema que apresenta uma gravidade muito grande e que deve ser equacionado e resolvido, com a maior tranquilidade de espíritos e a maior intenção de ânimo. Naquele dia, a visão era aquela que estava na rua e o que estava sendo discutido, realmente, internamente. Não diria que era uma situação tensa, mas era realmente uma situação desagradável. O Congresso, legitimamente, tomou sua decisão e, legitimamente, foi fechado. Todo mundo sabia que alguma coisa estava acontecendo. O senhor ministro Grêmio Silva já estava, há algumas semanas, ele já estava circulando com o rascunho do AI-5. A subversão que surgiu dos mais variados setores, infelizmente, atingiu também o Congresso Nacional. No dia 13, eu cheguei à Câmara, a sessão estava sendo presidida pelo José Bonifácio Coutinho Nogueira. Ele abriu a sessão por razões de falta de número. Vamos encerrar a sessão. Ora, essas sessões das 13h30, elas sempre começavam sem número, porque era a hora do almoço e tal. E, nesse momento, o Celso Passos pediu, Vossa Excelência tem de ser mais Andrada e menos Azinho. Aí o José Bonifácio deu uma banana para ele e desligou o microfone. Assim é que o Congresso foi fechado. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional saneando esse clima de intranquilidade. Eu cheguei na faculdade de manhã, tinha umas pessoas comentando e falaram, né? A ditadura endureceu. Eu me lembro que eu pensei, normal, não se podia esperar outra coisa, né? Senhor presidente, senhores membros do Conselho, eu creio que a revolução veio não apenas para restabelecer a moralidade administrativa nesse país, mas, principalmente, para criar as condições que facilitassem o desenvolvimento econômico. Realmente, esse episódio é simplesmente o sinal mais marcante da contestação global do processo revolucionário. O meu voto foi a favor. Se o instante fosse o mesmo e o conhecimento que eu tinha naquele instante fosse o mesmo, eu repetiria a minha atitude. Eu não acredito que, naquele instante, fosse possível manobrar aquilo de uma maneira diferente. Você tinha, realmente, uma massa gigantesca na rua, fazendo suas reivindicações, e era um ambiente de grande tensão. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura, puro e simples. A mim parece que, claramente, é esta que está diante de nós. As favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. As edições dos atos institucionais não eram a solução vista como tranquila. Obviamente, eram atos infraconstitucionais, só que, ao mesmo tempo, que davam muito poder extraconstitucional ao presidente. Então, como dizer que isso não era uma ditadura? Acho que essa era uma preocupação que esse episódio revela, né? O que me parece, adotado esse caminho, o que nós estamos é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Do ponto de vista jurídico, eu entendo que, realmente, o ato institucional elimina a própria Constituição. É um clima que, nos dias de hoje, seria facilmente digerível. Mas o limiar, o ponto de ebulição dos militares, era extremamente baixo. Eles ferviam com qualquer coisa, já estavam fervendo há muito tempo. O AI-5 é uma divisão, um divisor de águas, vamos dizer assim, entre o convívio entre liberais e militares, liberais que tinham ajudado os militares a conquistar o poder. Fruto de uma cultura política autoritária que não foi inventada em 64, eu diria que ela vinha lá dos anos 30, pelo menos. Ele sintetiza, né? Uma determinada relação do Estado com a sociedade, de tutela, de controle, de vigilância, né? Era uma forma de exercício de poder político de um regime que carecia de bases legitimadoras. Eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente, e por que não dizer com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me era apresentado. Em uma reunião do Conselho, eu já solicitava a vossa excelência que fossem tomadas medidas excepcionais para combater a contra-revolução que estava na rua. Foi vossa excelência tolerante por demais. Nós estamos esquecendo que tinha uma força, tal linhadura, que causava uma perturbação dos diabos também para o próprio governo. Um grupo de militares ex-civis que queria o aprofundamento da revolução. O AI-5 não foi produto de uma divisão entre linhadura e moderados. Mas, ao contrário, o AI-5 foi o ponto de encontro de todos os grupos militares no encaminhamento de uma crise que, em última instância, ameaçava os militares no poder. O grande risco que corre a nação. E a revolução foi feita exatamente como um dos seus pontos fundamentais para impedir a subversão e assegurar uma ordem democrática. Não podemos esquecer que nós estávamos em plena Guerra Fria ainda. Esse clima de guerra subversiva, o pessoal imaginava que isso daí poderia contaminar o Brasil. A luta armada, a chamada subversão, começou a existir realmente para valer depois do AI-5. Foi quando muitas pessoas não encontraram mais saída nenhuma de lutar contra a ditadura. Eu parti de 1974, quando, uma vez a luta armada derrotada, a justificativa para o AI-5 já não se fazer valer. No entanto, ele durou mais quatro anos. Se não tomarmos, neste momento, essa medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara. Quando você dota um poder executivo de um poder discricionário de tal monta, significa que a sociedade, então, é incompetente para gerenciar seus conflitos. É isso que está sinalizado. Eu diria que houve uma opção política, acima de tudo. Creio que o caso é de amputação e não de passar fumada. Considero um suicídio aceitarmos a situação tal qual ela se apresenta agora para demonstrarmos o nosso respeito à democracia. No caso do AI-5, tem um desdobramento mais dramático ainda, que é a inclusão na justiça militar daquele civil que era considerado um criminoso político, com a suspensão do habeas corpus. Boa parte da comunidade jurídica brasileira ficou muito assustada com esse item particular. Eu acho que há um mal-entendido nesse processo. Quando você suspende o habeas corpus, você não está dando licença para o Estado maltratar quem está sob a guarda dele. Pelo contrário, é a obrigação do Estado dar conforto material e psicológico para quem está sob a sua guarda. De forma que, naquele instante, não havia a menor hipótese de se entender do que ia acontecer. É necessário, realmente, assumir a responsabilidade de uma ditadura. Mas a ditadura só será a ditadura da medida em que os poderes excepcionais que estão sendo conferidos ao governo forem usados arbitrariamente, ditatorialmente. Logo depois do AI-5, há uma série de prisões, caçações. Eu fazia parte do movimento estudantil e tal, mas eu não militava em nenhuma organização política. Era contrário à luta armada. Eu acordei com um chute na cama e, na hora que eu abri os ossos, tinha um cano de metralhadora, um pau no meu nariz. E a gente foi levado para Oban. Vieram bater na minha porta. Viu o barulho de jipe e os caras me pegaram de cueca, literalmente. Me fizeram algumas perguntas e eu disse, não sei de nada. Só apanhei e levei uns tabefes. Quando a PM entrou. Não sei se você faz ideia do que seja ser pendurado num pau de arara. Você tensiona todos os músculos do corpo. Aqui afeta os tendões. E, além disso, eles amarraram um fio elétrico nesse dedo mindinho, da mão direita. Amarraram outro na minha orelha e um outro fio no meu pênis. E os choques eram, para você ter uma ideia, ficou queimado. Ficou um anel preto no dedo e no pênis, semanas. Na orelha, não sei porque não tinha espelho lá na prisão. Fui para a carceragem. Fui aí que eu entrei, realmente, fiquei com raiva. Poxa, não é possível, eu sou um deputado, não posso ser preso. Não há razão para eu ser preso, não fiz nada. Era uma cela isolada. Aí, escutei do outro lado da parede uma voz grossa, que era a voz do Mário Covas. Oh, Davi, não adianta. Ninguém vai te ouvir. Fui liberado no dia 31 de dezembro, depois do anúncio da primeira lista de cassações. A composição dessa primeira lista, e depois saíram outras listas, mostra que não havia um critério uniforme, nem único. Se eu fui preso e passei por isso, sem ter grande... Imagina os que tinham, de fato, compromisso. Acredito que muitos foram mortos. Aliás, muitos foram mortos, a gente sabe. Já depois do golpe, já tem casos denunciados de tortura. Mas eu diria que o ato, o AI-5, obviamente, cria o clima político para que se organize o aparato repressivo paralegal. Conhecido primeiramente como Operação Bandeirante, depois como sistema DOICOD. É uma doutrina de guerra. Isso significa, basicamente, você realizar operações que, inclusive, eram ilegais à época. Sequestro, interrogatório sobre tortura, execução extrajudicial e desaparecimento de corpos. Para você ter uma ideia, eu saí, assim, eu ouvia a sirene de ambulância, eu tremia, entendeu? Eu não conseguia dormir direito, eu estava brocha, deprimido. A primeira coisa que você sente quando vai para o exílio é que você não vai ser mais preso na rua. Eu ouvia uma farda de PM, eu já ficava meio... No Uruguai, houve essa, digamos, essa sensação de descontração. Estamos em território livre. Embora hoje olhe para aquela época e muitos tenham nostalgia, né? Era uma década em que você, efetivamente, tinha medo de fazer política, de participar da vida do seu país. Toda uma geração cresceu com a ideia de que fazer política era correr risco de vida. Porque é isso, né? É um pouco uma loteria, né? Ninguém sabia direito até onde podia ir na oposição. Aquele sentimento que fez o pessoal ir à rua de podemos mudar o mundo foi perdido. Do ponto em vista dos políticos, toda uma geração de políticos foi podada. Criou-se uma mentalidade de ame-o ou deixe-o. Talvez um pouco parecida com uma mentalidade que estou vendo em alguns setores da classe média. Uma certa intolerância. O discurso é semelhante. Tem uns caras aí do poder atual falando da luta contra o comunismo. O comunismo acabou, mas não tem comparação às duas épocas. Lá foi um golpe militar mesmo. Aí foi um vacilo social, né? O pessoal se lembra apenas do final do filme. Então, deu certo. Fecharam o congresso, puseram toda aquela turma para fora, prenderam todo mundo, acabaram com eles. E deu certo. O Brasil entrou numa fase de prosperidade. Criou-se uma falsa ilusão de resolução dos problemas. O vício da solução violenta, arbitrária, do autoritarismo, ele se reforçou no Brasil. Marx dizia que a história só se repete como caricatura. E é o que está acontecendo. Ah, isso é uma tolice gigantesca. É completamente diferente. Vou lhe dizer, a Constituição de 88, em matérias de princípios, em matérias de direitos, não fica devendo a nenhuma Constituição do mundo. Na verdade, ele é uma vingança contra o ato 5. E... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto